Fala galera, beleza? Meu nome é Flakes, Flakes Power e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo E galera, é o seguinte, cara, hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês, velho, velho O deck mais fácil de usar do Clash Royale Só não é mais fácil que o deck de morteiro, tá? Tirando o deck de morteiro, é o deck mais fácil de usar do jogo Que é, velho, o deck padrão de gigante A variação que eu tô usando não é a variação regra da coisa Você pode fazer uma variação diferente que o conceito vai ser bem parecido, beleza? Pra um deck de gigante funcionar, cara, é muito simples Basicamente, vocês têm que ter feito isso de dano Eu recomendo bola de fogo e zap Uma carta shooter, como por exemplo, arqueira ou mosqueteira E algumas cartas aéreas para dar em suporte pro gigante E também uma carta de dano, que no caso é a mini P.E.K.K.A, beleza? Cara, essa variação é muito boa e eu realmente recomendo pra vocês Se você quiser trocar, sei lá, arqueira pela mosqueteira Bruja sombria pela mini P.E.K.K.A Velho, vai funcionar de forma bem parecida Não igual, obviamente, o efeito vai ser diferente Mas também vai funcionar, tá certo? Se você aprende a usar um deck de gigante, cara Você aprende a usar a maioria deles, beleza? Então, cara, se prepara, tá? Que esse deck tá muito bom, velho Então, bora lá, galera Vamos procurar aqui a nossa primeira partida E se você, velho, for novo no canal Cara, não se esquece de se inscrever aqui embaixo Clica no botão vermelho E eu só vou jogar uma carta Quando tu der like no vídeo e se inscrever no canal, tá? Ó, eu tô perdendo o lixir, velho Não tô não, tá? Mas, enfim, a gente vai estar jogando contra o Bress Ele começou com o morceguinho Vou começar também Só que o problema é que o morcego dele é nível máximo O meu não é Tá, isso não faz, assim, tanta diferença Ô, louco, velho O rapaz tá usando três mosqueteiras Caramba Por essa, eu juro pra vocês Eu não esperava Tá certo? Normalmente, a galera não costuma Usar três mosqueteiras no início do jogo, beleza? Ele começou, ou seja, ele fez besteira, cara Porque agora ele vai tomar um contra-ataque muito, muito forte A ideia foi usar o gigante como escudo E, meu brother, eu não quero falar nada Eita Cara, essa gangue foi boa? Até que foi, velho Ele conseguiu defender o combo Mas agora, ô, louco, mano Esse morceguinho Tá muito forte Caraca E não é à toa que eu tô usando ele no deck Tá certo? Mano, o morcego tá muito roubado Por dois de elixir Cinco ou quatro morcegos Se é cinco, se eu não me engano É apelão em um nível absurdo Beleza? Ô, louco, beleza Cara, já que ele gastou o coletor A gente vai fazer um combo rápido aqui na esquerda Levando em conta que eu já joguei a mini P.E.K.K.A. Mas o ideal seria fazer na direita mesmo Beleza? Cara, agora tu se ferrou, velho P.E.K. Boa! Mano, ele vai perder a torre É impossível ele defender essa torre Cara, é impossível Mano, se tu defender essa torre Eu vou pagar pau, velho Caraca, o cara defendeu mesmo, mano O cara é bom, velho Na boa, esse morceguinho tá muito ridículo, velho É sério Não faz sentido o cara conseguir defender o combo desse Simplesmente com o morcego, tá? Isso é meio roubado, na minha opinião Mas, enfim Como minha opinião não importa pra nada Paciência Beleza? Ô, louco O rapaz tá usando o deck de golem Caramba Eu juro pra vocês Eu não sabia disso, tá? Agora que eu me liguei Ele tá usando o deck mais pesado do Clash Royale Mas, honestamente Ele vai ter um pequeno problema Pra parar esse combo, cara Pera aí, um zapzinho só de sacanagem E dessa maneira a gente vai levar a torre dele Eu espero que sim Tá certo? Calma aí, velho Eu tenho uma ideia Que eu espero que seja boa Na verdade, isso foi muito bom A gente vai dar conta de counterar o combo dele E é bem provável que eu vou dar muito dano Também ali na torre do rei do rapaz Beleza? Caramba, cara Que situação, velho Ele quase tomou três coroas Eu vou mandar a mosqueteira aqui Porque a gente vai embalar, velho Calma aí Calma aí Ô, mosqueteira Ah, tá Ui Meu Deus do céu Se a mosqueteira tivesse morrido Eu tava... Eita Tu é louco, velho Tu é louco, velho Por que que tu fez isso, cara? Essa tua jogada não fez o menor sentido Por que motivo? Tu jogou as mosqueteiras todas juntas Não faz isso E a câmera tá desfocada Toda vez que eu faço isso É porque a câmera tá desfocando É porque hoje a câmera tirou o dia pra desfocar, tá? Exatamente Mas enfim, velho Vamos procurar aqui mais uma partida E o deck tá funcionando muito bem Para de desfocar, budega Deixa eu clicar no botão Muito obrigado, tá? Mano, que raiva Que raiva Eu vou tacar... Não, eu vou tacar essa câmera no lixo Mas enfim Agora focou de novo Muito obrigado Legal A gente vai tá jogando contra o cred Do Antara Rata Tipo, não que a câmera desfocada Uau Vai ficar horrível o vídeo Vai ficar feio Mas eu não gosto Eu não paguei uma fortuna nessa câmera Pra ficar desfocado Tá? É bem simples Eu vou arriscar um combo de mini peca com morceguinho Isso não é o melhor combo do deck Mas... Eita 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 Peca Mentira Mentira Um hit Ai, quase Se a mini peca tivesse batido na torre Meu brother Meu brother Meu brother Ele tava ferrado, tá? Mas enfim Cara, como não bateu A gente tem que aceitar E eu vou mandar a famosa bola de fogo Em cima de tu Uuuu Pá Boa Maravilha, velho Dessa maneira Eu vou conseguir dar um dano bem mais ou menos na torre dele Tipo Tá valendo Tá? Não foi aquele dano Uau Que dano incrível Que dano É... Ousado Não foi o caso, tá? Mas já tá valendo, velho Eu consegui dar um dano razoável Beleza? E eu não vou jogar mosqueteiro aqui Porque eu tenho quase certeza Que o nosso companheiro Tem no deck O foguetão, velho Eu imagino que deve ter foguetão no deck Não faria sentido Um deck de morteiro sem foguetão, beleza? Só que agora o que que acontece? Peque Ô, louco Peque Tá certo Ele vai mandar morteiro, cara A ideia é usar o corredor O corredor não O gigante Pra chamar a atenção dele E dessa forma A gente vai tentar Embalar um contra-ataque Caramba, que bodega Um zapzinho Só sacanagem E eu vou mandar agora o famoso tronco em cima de tudo Pra gente dar conta De matar as arqueirinhas Um hit, velho Caramba, nem um hit é pra zoar, né, velho? Nem um hit é zoeira Tá bom? Agora que entrou em dobro de elixir É a minha chance de fazer esse jogo virar alguma coisa Beleza? Aí tu tá zoando Calma aí Ele vai tacar o cavaleiro em cima da mosqueteira É óbvio que ele vai fazer isso Porque o cara tá usando deck de morteiro E quem joga com deck de morteiro Eu já falei pra vocês Eu tenho uma coisa contra esse deck de morteiro Porque o cara que usa deck de morteiro Não sabe fazer nada Além de tacar o morteiro na ponte Beleza? A única coisa que o cara sabe fazer é isso É jogar o morteirinho na ponte Daí quando o jogo complica E ele precisa fazer outra coisa O cara fica em choque Tá? Porque ele não sabe fazer nada além disso Eu vou mandar o zap aqui nos morceguinhos dele E eu espero que o gigante consiga bater na tua bola de fogo Em cima de tudo Ui É Isso foi bom, cara Isso foi bem legal Eu vou mandar agora o gigante Eita, ele vacilou, velho Eu não sei se é uma boa pra ele Fazer o que ele tá fazendo Beleza? Porque eles... Mano O cara tá... Ai, caramba, hein, velho Pera aí Beleza Beleza A gente vai dar conta do morteiro dele Só que agora o que que acontece, meus amigos Nós temos humildes 40 segundos Pra trabalhar em cima Da vitória Tá certo? Calma aí Gigantinho na frente Um zapzinho só de sacanagem E agora o combo tem que virar Meu brother Agora o combo tem que sair Se eu não ganhar o jogo agora Vai empatar o game, tá? É triste, mas é a verdade Bola de fogo em cima de tudo O louco, velho Calma aí Tronco, tronco da vitória Tronco da vitória, meu amigo Da sua torre Foi pro famoso Beleu Toma essa, seu morteiro Usuário de morteiro Aí, ó Fica chorando aí, ó Pode chorar, velho Eu mando chorinho, mano Porque eu tenho muita raiva de deck de morteiro, cara E eu vou ficar assistindo todo o vídeo pra vocês Porque deck de morteiro tem que ser nerfado, velho Tem que ser nerfado, cara Porque a única coisa que quem usa deck de morteiro faz É jogar o morteiro na frente E o... O morteiro na ponte E o cavaleiro na frente, tá? E se o jogo... Se ele ver que vai perder O cara começa a jogar o morteiro no meio da arena Tá? E defende e empata Beleza? Então eu tenho muita coisa contra o deck de morteiro Tá certo? Eu não tenho nada contra quem usa morteiro Tu tem a opção de usar o deck que tu quiser O jogo é teu E eu não posso te obrigar a usar outro deck Mas eu posso reclamar do deck com toda... É... Eu posso... Eu tenho direito, na verdade, de reclamar do deck, tá? Como qualquer outro jogador tem direito de reclamar qualquer coisa do game Beleza? Maravilha, velho Eu espero ele tá usando morteiro também, cara Uh... Não é morteiro? Beleza Eu vou mandar o gigante aqui na frente E eu vou aproveitar pra fazer um combo De gigante... Ai... Uhuhu Olha o morceguinho, velho Caramba O morceguinho ficou vivo Tu tá zoando com a minha cara, velho Tronco em cima de tudo E a mosqueteira ficou viva pra contar a história, na verdade É... O coisa matou ela, tá? Maldito seja você, cavaleiro Você foi bem desumilde, cara Pelo menos a vantagem é nossa Não que eu esteja... Nossa, que vantagem Incrível Não, tipo... Não tá nada demais essa vantagem Beleza? Na verdade, agora eu nem tô mais com a vantagem O cara já virou o jogo Tá certo? Porque o deck dele é bastante rápido Ou seja, pra ganhar esse cara A gente... Eita Eu fui burro agora, velho Se eu jogasse bem Se eu jogasse bem Porque eu não jogo bem Eu podia ter dado um predict de tronco ali, velho Mas como eu sou horrível nesse game Eu não fiz isso, tá? É muito chateado Eu não tô chateado, cara Tô chateado Com as minhas habilidades, tá? Bem que eu queria ser mais esperto, velho De ter dado aquele tronquinho Mas enfim, mano Vamos agora forçar novamente a torre da esquerda dele Vai funcionar? Algo me diz que o rapaz ia atacar o... É óbvio que ele ia fazer isso, né? Tipo, não era nenhum mistério pra ninguém Beleza? Calma aí Mosqueteira Pra matar o corredor dele É, velho Sinceramente Sinceramente Isso vai dar ruim, tá? Isso vai dar muito ruim, cara Porque o deck dele gira muito rápido, velho Bola de fogo Em cima de tudo PEC Cara, a única coisa que eu queria Era a mosqueteira bater na torre Nossa, beleza Ele vacilou, velho Ele gastou... Ô, louco Ele errou O canhão, mano Por que eu digo que ele errou o canhão? Porque agora ele não tem nada pra parar o meu combo Na verdade não é que ele não tem... Ai, vacilou Velho Não é possível que tu vai ciclar o deck Tipo, não é possível que isso aconteça Beleza? Calma aí Calma aí Velho, quando eu falo que o cara vacilou Tipo, não é que... Nossa, ele vai ganhar... Vai, mosqueteira Vai, mosqueteira Vai, mosqueteira Boa 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 Caramba, cara Tipo, não que eu vou conseguir virar esse jogo Beleza? Vai depender Maldito seja esse canhão, cara Maldito seja esse canhão, velho Porcaria, mano Um tronco em cima de tudo E infelizmente A gente não... Ele vacilou pra caramba Mas infelizmente o vacilo não foi suficiente Pra gente levar a partida Beleza? Caramba, cara O problema de pegar deck rápido com o canhão É que... Cara, canhão é extremamente counter de gigante Tá certo? O deck dele era muito, muito counter do meu Mas se eu tivesse jogado melhor Eu podia ter ganhado Cara, às vezes acontece Não dá pra ganhar todas Beleza? Então, galera O vídeo vai ficar por aqui Eu espero que você tenha gostado Se você gostou Deixa o like aqui embaixo Tamo junto Abraço do Flakes E fui!